Música Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Olá meus queridos, hoje nós estamos aí com 5 motivos para você ser um colecionador Olha que legal hein galera, eu já vou avisando desde já, assista esse vídeo até o final Aí no decorrer do vídeo, você vai entender qual o motivo dessa foto aí, dessa capa né Da thumb que eu coloquei aí para vocês, para chamar a atenção, vocês vão entender Assistam aí no decorrer do vídeo E galera, se vocês conhecem alguém, com mimimi, é coleção, essa aí é besteira E galera, meu, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela entender o motivo que nós somos colecionadores Olha que legal hein, essa é boa hein, eu acho que sou o único que vai mandar isso aí no decorrer É, vamos lá, vamos lá Galera, como eu falei, são 5 motivos Primeiro motivo, conexões O que significa conexões? Que é conhecer novas pessoas, novas amizades Um dos exemplos que eu dou aí, a galera que eu conheci através do colecionismo de Goiânia É muito gostoso, a gente bate papo sobre miniatura Vocês, que estão aí atrás da telinha no canal, quantos não conversam comigo Perguntam, falam sobre miniaturas no Instagram, no Direct E a gente vai criando experiências, novas amizades, isso é legal pra caramba E a mesma coisa galera, acontece sabe como? Com os carros também, vocês sabiam disso? Por isso, por isso que a galera aí gosta de colecionar carros antigos A gente vai pro encontro de carros antigos, né A gente acaba adquirindo novas amizades, bate papo, conversa É muito gostoso E a segunda, segundo motivo Segunda não, né, o segundo motivo Aprendizado Como assim, Leandro? É aprendizado A gente aprende a mexer nas miniaturas A customizar Trocar rodas Adquira experiências um com o outro, né A gente vai aprendendo A deixar as miniaturas do nosso gosto Meu, é uma terapia, né Quem faz colecionismo não é só comprar o carrinho e expor lá não Os caras que se colecionam de verdade sabem o que eu tô falando Você pôr a mão na massa Às vezes você compra uma miniatura que não tá do seu agrado A pintura não tá muito legal Você vai lá e mexe Eu já passei até nervosismo Já joguei umas três miniaturas fora tentando arrumar Mas eu aprendi como arrumar, né Demorei Tive os prejuízos aí Mas eu aprendi Então isso é muito legal, cara Essa parte assim do colecionismo Se vocês concordam, comenta aí Eu acho muito bacana O terceiro motivo, galera E pra eu, no caso, particularmente Não sei pra vocês Depois vocês falam aí É memórias Traz memórias para nós Olha que legal, né Eu acho isso muito bacana A maioria dos carros que eu escondi aqui Fez parte da minha infância Fui carros que eu desejei Ou carros que meus tios teve Isso é muito legal, né A galera vem a... Quer dizer, agora não por causa da pandemia Mas quando vem aqui em casa Meu, elas olham a coleção aqui Lembra... Vem algum carro antigo Lembra da infância dela Né Teve pessoas que vem aqui Lembrou da variante Os perrengues que passou numa variante Né Pessoal, às vezes Até os tios da minha esposa Veio aqui e tirou foto É muito gostoso, né Igual a gente olha pelas miniaturas Do Ayrton Senna, lembra Quem assistiu as corridas Nossa, como era legal, né Aqui não ia eu e meu pai junto Sabe, torcendo Às vezes varava a madrugada Pra ver, correr Então assim É memórias, galera É muito legal, né A gente vê essas miniaturas, né Meu tio já teve Opala Ele não chegou a vir aqui ainda Meu tio e Milde Mas eu tenho certeza Se ele puder vir aqui É claro, como tudo isso passar Meu, ele vai amar De ver o diplomatão ali Que ele teve um, entendeu Monza também ele teve Né Então galera É muito gostoso isso, né Traz muitas recordações Às vezes é carros Igual pra mim Carros que meu pai teve É muito gostoso Fala a verdade, galera Quem coleciona Não é só um carrinho em si Né É memórias É recordação Isso é bacana demais, né Nossa, eu já fico com os olhos brilhando Já fico feliz só de lembrar Porque é muito gostoso, né pessoal E qual? Vamos pra terceira A quarta Qual é a quarta? Igualdade O que quer dizer igualdade? Igualdade entre as pessoas, galera Colecionismo Aquilo que eu falei Igual paixão por carros Na verdade é a mesma coisa, né De colecionar miniaturas de carros E paixão por carros É... Meu, não tem idade Né A gente vê aí, ó Gabriel Que fez o vídeo conosco No quadro É... Coleções de miniaturas, né É... Meu Tem senhores Tem medianos Igual eu Tem jovens Tem crianças Sabe, meu Tudo misturado Isso é muito bonito, né É... Não importa se é rico Se é pobre Tá todo mundo junto, galera, né Na mesma coleção Meu, isso é gostoso demais, né Não tem classe social Nem raça É todo mundo junto Une as pessoas, né Une os seres humanos, né Isso é muito legal E a gente tá precisando Tanto de amor, né A gente vê como tá o mundo Hoje em dia, né, galera E isso é bacana demais O que traz, né É... O colecionismo Meu, eu falo Eu fico com os olhos cheios Porque é muito gostoso É muito emocionante E... O quinto Motivo E o último Que é Momentos Como assim, Leandro? Momentos Que é a comunhão, galera Eu vou citar um exemplo Que eu tive Que, nossa Foi muito legal Eu tive com meu sogro Que a gente passou uma tarde Arrumando as miniaturas dele Olha que legal, galera, né Pra vocês verem O que eu acabei de falar Ali, o quarto Pro quinto Eles se encaixam, né Que é... Não é... Não tem idade Entendeu? Meu sogro lá Tava com as miniaturas dele E a gente foi lá Limpou A gente... Eu comprei um lixo pra ele Igual esse daqui Que eu tenho aqui Lateral Só que 10 caras Por 24 E a gente montou A prateleira Lá colocou os carrinhos dele Limpamos Arrumamos Colamos Que estava estragado Galera Foi uma tarde muito especial Minha esposa ajudou Eu, quando ativei a minha coleção Eu e minha esposa Passamos o domingo inteiro Limpando as miniaturas juntos Olha que... Que legal, né Que momento Sabe É uns momentos assim Que às vezes Pô, eu não sou feliz Pô, isso daí é um momento De felicidade Entendeu? Um momento que você está curtindo Ali com a sua esposa Né Pô, mas limpando a miniatura, Leandro Mas é Foi muito gostoso Ela amou Fomos lá Limpamos Montamos as coisas Como aconteceu com o pai dela Sabe Eu aposto que foi um momento Muito legal E inesquecível Então é isso aí Então é isso aí galera E Pra finalizar Então Saia da caixa E compre uma caixa Entenderam? É galera É esse o motivo Da foto da Thumb Lá com as caixas Saia da caixa Vem aqui Colecionar conosco Com nós Com Conosco, né Com a gente Com nós Vem colecionar com a gente Galera Sabe É muito gostoso É algo assim Que não é um simples objeto Entendeu? Tem algo por trás Além disso Que é o amor A comunhão Né Aprendizado Isso é muito legal Então fica aí Saia da caixa E compre uma caixa Galera Obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Manda pra aqueles caras chatos Lá Que fica Ah Colecionar Carrinho Isso aí é besteira Manda pra esse cara Pra ele ver Como é importante O quanto traz Comunhão Né E união Para com uns aos outros Né Queridos Fica com Deus Abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau